Olá, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarot. Seja muito bem-vindo à sua previsão anual para o ano de 2025. É uma leitura geral, mas é uma leitura que vai acompanhar você durante todo este ano, então é importante que você sempre salve essa leitura para assisti-la novamente sempre que necessário for. Também quero convidar você a se inscrever neste canal e ativar o sino de notificações para que eu possa avisar você sempre que uma nova leitura for postada. Você que tem interesse nos meus atendimentos particulares, mapas numerológicos e meu curso de tarot, todas as informações estão aqui abaixo na descrição desta leitura. Libra, muito bem-vindo à sua previsão para o ano de 2025. Vamos abrir sua leitura perguntando a espiritualidade da luz. Qual é o arcano maior que vai reger e guiar, direcionar você durante todo o ano? Qual é a energia geral aí do seu ano de 2025? Vamos lá? Libra, por favor, espiritualidade da luz. Qual é a energia geral que vai reger, guiar, direcionar esse libriano, essa libriana, no ano de 2025? Qual é, por favor, a energia geral? Libra, gratidão. Vem para você, Libra, a temperança que, se eu não me engano, veio para escorpião também. Então, se você tem forte aí no seu mapa a energia de escorpião, dá uma olhadinha lá que pode ter uma complementação dessa leitura para você, a leitura anual, né, que eu estou falando de escorpião, certo? Libra, a temperança como arcano geral aí do seu ano vai falar de um ano, assim, de bastante calmaria, tá? Calmaria, paz, tranquilidade. Não vejo que é um ano, assim, de tanta agitação como veio ali para peixes também. É um ano para você mais tranquilo. É um ano aqui, Libra, onde alguns de vocês vão estar passando por um processo de cura emocional. E aí eu vou explicar uma coisa para você, Libra, que eu também falei lá na leitura de escorpião, que é importante você saber. A temperança, quando ela chega na vida de uma pessoa, a depender da consciência que a pessoa tem, a pessoa pode achar que a vida dela está parada, está estagnada. Sendo que não é isso, né? Sendo que a vida da pessoa, ela está andando, ela está continuando, as coisas estão acontecendo. Só que aqui fala, Libra, de situações que tendem a acontecer de uma maneira mais progressiva, de uma maneira mais calma, de uma maneira mais branda, as coisas andando, sim, para você de forma mais tranquila. Só que, a depender da mentalidade que você tem, você pode achar que isso é uma lentidão, que isso é uma estagnação, que você quer algo para amanhã e o negócio vem só semana que vem, que você quer algo para semana que vem e o negócio vem só mês que vem, né? Então, aqui, Libra, é um dos desafios para você saber lidar com a forma que você tem aí de olhar para o tempo. Principalmente o tempo dessa dimensão. Dias, meses, horas, né? Datas aí, ano, que nesse caso é o ano de 2025. Por quê? Eu vou explicar agora a questão aqui para você entender, né? Que essa lentidão, ela é algo da nossa mente, às vezes. Quando a temperança, ela aparece numa leitura geral, Libra, para você, e como o arcano regente do seu ano, vai falar que você precisa olhar para dentro de você, para passar por algum processo de cura. E se a tua vida, ela estiver hiper, mega, agitada, ou você estiver fazendo mil e uma coisas ao mesmo tempo, você não teria tempo para olhar para dentro de você. Então, aqui é quando o universo, Deus, a espiritualidade, aquilo que você acredita, abranda um pouco as coisas, deixa as coisas ali um pouco em água morna, para que você possa olhar para dentro de você. Isso aqui, Libra, não vai acontecer o ano todo com você, tá? Mas aqui é uma forma de você ter consciência, conhecimento, de lembrar dessa leitura quando isso aqui acontecer. Exemplo, há mês de março, Leonardo, as coisas parecem que está tudo parada para mim. É o mês onde essa energia, que ela está sendo intensificada, e as coisas não estão paradas, porque o tempo, ele não para. E as coisas estão acontecendo aí de maneira diferente para cada um de vocês, então não compare o seu processo com o processo de uma outra pessoa, tá? Aqui, vejo sim as coisas andando para você, porém, de uma maneira mais calma. Por quê? Porque você vai ter que olhar para dentro de você, para ressignificar Libra coisas que tem aí que nem você sabia, tá? Porque a temperança também no arquétipo, no estudo mais profundo, ela vai falar de revelação. Revelação de algo que ainda te machuca, revelação de algo que pode apresentar na tua vida uma crença, né? Limitante ou não, não sei, mas algo que você acreditava ser de uma forma, esse ano você está vendo que não é desse jeito. Aqui pode falar também que você tem mágoas, decepções dentro de você, que você olhando hoje, você fala assim, não, não tem isso não, Leonardo. Está tudo resolvido. E não está. Por quê? Porque está no inconsciente. E a temperança, ela vai tirar do inconsciente, vai trazer para o consciente para você, e para que você consiga passar por isso, lidar com isso, você precisa ter o quê? Tempo. Então é por isso que essa carta, ela vai falar de tempo, né? Temperança, precisa o significado dessa palavra que você vai ver aí o que eu estou dizendo para você, tá, Libra? Então é que é muito importante também que durante todo ano você tenha momentos aí para você. Seja momento de lazer, seja momento de ficar simplesmente à toa, seja momento de você olhar para dentro de você, de você ouvir o que é que a sua alma, seu coração quer falar para você. Momento aqui de contato com a natureza, vai ser muito importante, porque a natureza, ela é uma ótima transmutadora de energia. Aqui fala de muita comunicação também da espiritualidade e da trindade divina, né? Pai, Filho e Espírito Santo se comunicando com você, mostrando coisas aí para você trabalhar dentro de você, tá? Então aqui sim, trabalhe também a sua mentalidade. Para quê? Para você não achar que as coisas estão acontecendo contra você, ou que as coisas estão acontecendo ao contrário do que você gostaria, tá? Essa carta também, Libra, ela vai falar de paciência. Paciência com quem? Com você. Porque quem está passando pelo processo aqui é Libra, não é uma outra pessoa, né? Então aqui a maior parte dessa paciência é de você para com você mesmo, para que você possa entender esse processo, tá? E assim, Libra, uma coisa que eu vou falar aqui que eu estou ouvindo também lhes dizerem. É um ano para você, onde no próximo ano, né? Em 2026, você não será a mesma pessoa, tá? Que tem profundas, profundíssimas, nem sei se essa palavra existe, né? Transformações aí na tua vida, talvez uma pessoa que é muito mais equilibrada emocionalmente falando. E se você é um Libriano que, ouvindo o que eu acabei de falar aqui agora, você fala assim, não, Leonardo, mas eu já estou assim, você vai se surpreender, tá? É o que eu tenho aqui para falar para você. Você vai se surpreender por quê? Porque tem coisas que você... Eu cliquei aí porque diz que a bateria está acabando, tá? E aparece uma notificação na tela e eu não consigo me ver depois, né? Então por isso que eu coloquei o dedo aí na tela. Por quê, Libriano? Porque tem coisas aqui que você não está vendo, né? E aí vem para você essa revelação do inconsciente para o consciente e você vai saber que tem coisas que você tem que trabalhar sim, né? Que você não está tão equilibrado emocionalmente como você pensava e está, tá? Aqui também, Libriano, se você está passando por algum processo na saúde física, é um ano onde esse processo ele vai se resolver, tá? Não vou falar aqui para você que você vai ser curado, porque a cada caso é um caso, isso é uma leitura geral, né? E isso não significa que a situação vai se resolver, que você deva parar de fazer o que você está fazendo, tá? Faça aí seus tratamentos, tome-se seus remédios, mas aqui tem um conselho, busque medidas mais alternativas para lidar com a sua questão, tá? Cachorro está latindo aí, confirmando para você, Libra. Você deve estar ouvindo aí, né? Certo, Libra? Até mesmo questões terapêuticas, naturais aí para tratamento daquilo que você pode estar enfrentando. Eu vejo algo aqui no pé de alguém, tá? Até me arrepiei agora. Aqui pode ter alguém que está com feridas no pé. Interessante. Ou na mão. Mas aqui falou do pé. Libra, vamos dar continuidade à sua leitura agora, vendo pelos setores, pelas áreas aqui da sua vida, e a gente vai começar perguntando sobre o espiritual. Vai ser quatro energias, tá? Para os principais setores aqui. Para a família eu vou tirar duas energias, porque foi assim que a espiritualidade passou, tá? Libra, como que eles estão espiritualmente em 2025? Mais uma. Gratidão. Então, vem para você, Libra. Três de espadas, olha lá. O que a gente falou aqui, né? Olha, veio mais uma, Libra. Então, eu vou tirar a última que caiu, porque eu não tinha visto. Eu estava uma embaixo da outra e são só quatro energias para não ficar desigual nem justo com os outros signos, tá? Oito de espadas. Pagem de paus e cinco de espadas. É. A sua espiritualidade aqui, Libra, ela está na sua cabeça, né? Aqui é bem claro isso para mim. É como se a espiritualidade, ela estivesse se comunicando com você muito pela sua mente. Por quê? Porque alguns aqui estão, ó, com o chacra cardíaco bloqueado. Tem gente aqui, sim, com alguma mágoa, com alguma decepção, com alguma quebra expectativa, com alguma situação que não deu certo, com algo que saiu do jeito que você, ou melhor, com algo que saiu de um jeito que você não queria. Tem gente aqui que vai precisar passar aí por um profundo mergulho, sim. Não é à toa que a temperança ela está aqui na sua leitura, para que você possa ver esse tipo de questão. Aqui está falando, Libra, de decepções, mas se isso está na casa da espiritualidade, é como se alguns de vocês também tivessem meio que decepcionado com a espiritualidade, né? No ano de 2025, em alguns momentos. Interessante isso aqui, tá? Olha, Libra, eu vou falar uma coisa aqui também que eles estão pedindo. Você precisa passar já no início do ano, principalmente até, assim, o máximo aqui é o mês de março para você, porque a página de pausa também vai falar do mês de janeiro. Aqui já no início do ano, você tem que passar por uma limpeza espiritual. Uma limpeza espiritual para poder tirar do seu campo espiritual, né? Do seu campo áurico, porque o página de pausa ele vai falar muito desse lado do campo áurico, né? Que a gente tem. Coisas aqui que não são tão reais, tá? Aqui tem paranoias, aqui tem coisas assim que não vão acontecer do jeito que você está pensando na base da espiritualidade. Aqui a sua mente, ela está sendo, ela está passando por algum processo de interferência. Assim como veio ali para peixes também. Mas o caso de peixe estava pior. No seu aqui não está nem tanto, não, porque é mais uma questão aonde você mesmo pode estar criando algumas coisas. Por quê? Existe equilíbrio, é um bloqueio espiritual. Só que esse bloqueio espiritual, ele está na sua mente. Aqui pode ter pessoas com dificuldade de entender o que a espiritualidade está falando, né? Falando o que eu digo aqui. Se você tem um contato direto com eles, né? Realmente eles falam com você, porque a gente sabe que tem, né? Pessoas que tem sim a mediunidade aí, que vão conseguir ouvir a voz do espírito, a voz do mentor, da mentora, do guia, do mestre. Mas eu sei que é o mínimo aqui. Então para o máximo de vocês, tem muito forte uma questão de você desbloquear a sua conexão com a espiritualidade. Porque é como se você estivesse aqui... Não sei, você está vendo a espiritualidade de uma forma que não é muito bem assim, tá? Então aqui, Libra, faça uma limpeza aí no início do ano. Se não tiver como em janeiro, até março, dá o seu jeitinho, tá? E aqui a limpeza paga. É limpeza que alguém vai fazer pra você. Não é banho, não é somente banho, tá? Com certeza na limpeza vai ter o banho também que eles vão pedir pra você fazer. Mas aqui, é... É limpeza paga, tá? Não é limpeza que você faz, a não ser que você seja magista, né? Que você trabalhe aí com a magia e você mesmo vai fazer um trabalho pra você de limpeza. Agora, pra quem não é, que eu sei que é o mínimo também, aqui é você pedir alguém pra fazer pra você, porque existe um bloqueio espiritual aqui. E por que tá bloqueado? Porque a espiritualidade, ela fala com você pela maioria das vezes aí, na maioria das vezes, né? Pelo seu coração. E o seu coração, ele tá machucado. Seu coração, ele tá rasgado, quebrado. Só que isso tá caindo na casa da espiritualidade. Ou seja, alguma coisa que aconteceu com você, Libra, ou vai acontecer em 2025, que é como se você desacreditasse das coisas, tá? Isso aqui tá, assim, bem profundo. E assim, essa é uma leitura que eu não vou clarificar as coisas, né? Mas aqui, no seu caso, eu vou ter que perguntar o que que é esse três de espadas, ou o que que foi, né? Esse três de espadas também, porque isso aqui pode estar vindo com você de 2024. Aqui fala muito de reta final do ano, né? O que que é, então, aqui, o três de espadas na casa da espiritualidade? Tem alguma coisa, Libra, que você queria muito e não vai dar certo. Aqui eu vou ser direto com você, porque é isso que eles estão falando. Eu não estou aqui pra mentir pra ninguém. E nem para inventar coisas que não estão na leitura, tá? Cavaleiro de espadas com três de espadas, eu fui com tudo pra cima de alguma coisa, de alguma questão, de alguma pessoa, de alguma meta, de algum objetivo, e não deu certo. Então, pode ser que, Libra, também que é assim. Você ouviu alguma coisa da espiritualidade, você pensou que a espiritualidade, ela iria ajudar você, e você tá vendo que isso não aconteceu. E aí, a questão toda aqui é o quê? É a distorção dos fatos, que é o oito de espadas. Você tem que ver aqui como é que você interpretou essa ajuda que a espiritualidade ia te dar. Porque se você ouviu de alguém, ou você colocou na tua cabeça que eles iriam fazer alguma coisa pra você, aí já começou aqui o problema. problema. Porque eles não vão fazer nada por você. Não nesse sentido que talvez você pensou. Ah, Leonardo, a espiritualidade vai trazer uma pessoa pra minha vida, porque eu pedi. Eu fiz lá todo ritual, todo negócio, mentalização, não sei o quê, e eu entendi que a espiritualidade vai trazer aquela pessoa pra minha vida. E não vai. E realmente não trouxe aqui, né, já jogando, por exemplo, no ano de 2025, porque a leitura tá sendo gravada em 2024, a espiritualidade não trouxe porque ela falou que não ia trazer mesmo, né? E você que entendeu aqui as coisas errado. Então, Libra, essa limpeza, ela vem pra você jogar por terra essa decepção, essa questão toda aí, tá? E assim, o negócio aqui é bem intenso, bem intenso, porque eu espero, Libra, que você, quem precisa mesmo, né, que você chegue nessa leitura aqui antes do mês de março, pra que você possa fazer a limpeza e não precisar passar aí por coisas piores. Porque aqui tá falando de uma situação que ela pode se estender até agosto de 2025, né? Só que também vai depender, para a maioria de vocês aí, ou melhor, pra todo mundo, né, vai depender de quando isso vai acontecer, porque a leitura é para o ano que vem. Então, se isso aqui não tá vindo com você de 2024, significa que vai acontecer ainda em 2025. E pode ser que aconteça depois de março, né? Depois que isso acontecer, Libra, o mais rápido possível, faça a limpeza, tá? Vamos partir aqui para a próxima área, porque isso aqui é uma situação, assim, bem pessoal, né? E bem profunda também. E a leitura é que eu não vou ficar clarificando as energias, tá? Vamos saber agora, Libra, como você está no campo emocional, no campo dos relacionamentos. Mais quatro energias, por favor. Olha só, Libra, quem está aqui no seu campo emocional? A temperança. O que que eu falei pra você? Cura emocional. Então, a espiritualidade fala e ela confirma. A energia não mente, Deus não brinca, né? Só que eu vou mostrar pra você na ordem, tá? Os enamorados, cinco de paus, a temperança e dois de ouros. Primeira coisa, Libra, tem uma conexão profunda aqui com alguém, esteja você solteiro ou comprometido. Se você está comprometido, essa pessoa aqui provavelmente é a pessoa que está com você para alguns, para outros, você vai conhecer alguém, tá? E eu não tô falando aqui que é pra você entrar em triângulo namoroso ou que não é pra você entrar ou que é pra você entrar, porque isso aí é da consciência de cada um. Mas aqui eu tenho que passar o que tá sendo mostrado. Alguns aqui estão com uma pessoa e vai conhecer uma outra pessoa. E aqui você vai, assim, se apaixonar pela outra pessoa que você conheceu. E você ficará em dúvida em quem que você vai investir. Se você deixa o relacionamento que você está, se você investe aí na outra pessoa, né? Só que é uma questão também do ligamento de vocês e você vai poder decidir, tá? Mas aqui, Libra, tem uma profunda conexão sua com alguém. Pode ser alguém de Sagitário ou de Gêmeos, tá? E isso parece que vai se desenrolar durante o ano pra você. Não é algo rápido. Não é algo assim que acontece hoje e semana que vem acabou. Não, aqui é algo que vai ali de forma gradativa, tá? Outra coisa, Libra, que é o que a gente falou da energia geral, né? Cinco de paus, conflitos emocionais. Ou seja, você está descobrindo ou passando, ou já estava passando, entrou o ano assim, por conflitos emocionais que virão à tona, vão se intensificar para que sejam o quê? Ressignificados, curados. Só que esse trabalho, ele é seu com a espiritualidade. Então, isso aqui pode ter um tempo indeterminado. Eu sei que acontece em 2025, mas exatamente, né? Quanto tempo isso aqui pode durar? Eu não sei, tá? Mas mostra que sim, você está passando por alguns conflitos emocionais que eles vão precisar ser resolvidos e isso vai ficar um pouco latente pra você perceber. Por quê? Porque alguns aqui estão negligenciando. Ou podem, né? Negligenciar, podem ter essa tendência a não querer ver ali o problema, a situação. E aí você vai ter que ver, né? Pra você resolver por quê. Eles não querem que você vá mais um ano, vá para mais um ano, que seria 2026, desse jeito aqui. Ou que você passe o ano inteiro dessa forma aqui. Porque, por exemplo, se você colaborar, a situação pode acabar no primeiro semestre, tem esperança que ela pode falar do mês de maio pra você. Então, assim, Leonardo, realmente já estou entrando um ano assim, é tudo isso que você está falando, vou fazer a limpeza aqui em janeiro. Então, assim, em maio, você está ótimo. Você está ótima. Pronto, pronto aí pra poder se conectar com essa paixão aí de almas, porque tem uma paixão de almas aí sim para Libra durante um ano, depois desse processo seu aqui, tá? Inclusive, Libra, essa pessoa também é como se ela chegasse pra poder despertar um pouco desses conflitos emocionais aí que você tem, tá? Pode ser uma pessoa aqui que ela está sendo usada pela espiritualidade pra mostrar pra você que você tem coisas pra resolver dentro de você. Principalmente se você é uma pessoa que você já esteve em algum relacionamento e você esteve interessado em alguém. E aí, depois você saiu desse relacionamento, ficou com a outra pessoa que é a pessoa que você está com ela hoje em dia e ficou com ela aí, tá? Que tem uma história dessa daqui para alguns aí de vocês. Outra coisa, Libra, você também que... Apesar que eu já falei, né? Para as duas horas, porque você que está comprometido tem sim essa pessoa aqui também. Você que não está, tem essa pessoa. Então, assim, pra quem está e não está, eu já falei, né? Emocionalmente falando, também eu já falei. E aqui pode haver também, Libra, não só questões de escolhas em relação a duas pessoas na tua vida, mas aqui também mostra, né? Esse lado de desequilíbrio emocional. Só que, olha só, o lado do desequilíbrio, ele vai ser equilibrado. Você tem, ó, Yin e Yang aqui. Né? Você tem... Ou melhor, você tem Yin e Yang. A lua e o sol. Então, esse desequilíbrio, ele acaba com esse processo de cura. Está entendendo, Libra, por que é necessário, né, passar por isso? Aqui fala de muita confusão emocional. De não saber o que fazer, de não saber para onde ir. Se continua, se não continua com essa pessoa aqui, né? Se investe nessa outra pessoa. Você fica sozinho, você não fica. Tá? Que tem um pouco de questão relacionada a isso. Por isso que a temperança, ela apareceu aqui, porque, né, ela veio confirmar o que ela disse para você no começo. Tá? Vamos saber agora, Libra, como você está no campo material. Rotina, saúde, trabalho, dinheiro. Mais duas, por favor. Libra, material. Já veio aqui. A estrela. Rei de paus. Sete de ouros. E rei de espadas. Olha, Libra, é um ano muito bom aqui para dinheiro, para trabalho, para projetos, tá? Para você colher aquilo que você plantou, tanto no ano de 2024, mas também no próprio ano de 2025, eu vejo aqui você já tendo resultados. Aqui tem uma pessoa, não é para todo mundo, tá? É para uma pessoa específica aqui. Tem uma pessoa aqui que ela vai receber algo de 2007. Tem alguma coisa que você plantou em 2007 ou você resolveu, mas isso estava travado. Isso chega na tua vida, né? O recebimento disso que você plantou chega em 2025, tá? Mas aqui fala de 2007, ou seja, você esperou aí um bom tempo, né? Para que isso pudesse acontecer, tá? Mas aqui, Libra, falando em uma base geral, primeiramente de trabalho, tem muita bênção, tá? Caminhos abertos para você que está desempregado, tem trabalho, você que está trabalhando pode ter melhores oportunidades, você que quer crescer na empresa que você está, tem oportunidade de crescimento, você que tem negócio próprio, tem melhora também desse negócio próprio, vendas aqui, né? Do seu produto, do seu serviço, clientes aí chegando. Só que está falando, Libra, que você precisa agir. Por quê? Tem muita ideia, tem muito planejamento, né? Rei de espadas aqui que apresenta vocês mesmos. Está falando que tem muita ideia, muito pensamento, muita coisa relacionada ao fazer, mas precisa também da ação, tá? E, além disso, Libra, o Rei de Paus aqui, ele pode falar de um homem que vai ser importante no seu trabalho. Um homem que, de alguma forma, ele é importante, tá? Pode ser alguém que vai te dar um trabalho, uma oportunidade de trabalho, pode ser alguém que vai te oferecer uma promoção, uma melhora, ou pode ser uma parceria, uma sociedade, pode ser alguém de Ares, Leão ou Sagitário, mais forte, Leão, aqui, tá? Dinheiro, Libra. Aqui está falando que tudo o que você fizer tem resultado financeiro, tá? Então, por exemplo, você tem um comércio, você vai vender, né? Lá no comércio, você vai ter o dinheiro do que você vendeu. Por quê? Porque você agiu, você comprou os produtos, você botou lá, você divulgou, você chamou os clientes, as pessoas, falou que você tinha aquilo ali para poder vender. O sete de ouros é quando eu fiz e eu recebo. Então, aqui, a partir do momento que você faz, você recebe. Só cuidado, tá? Em ficar muito na mente, com os planejamentos aí, muito na mente. Aqui está falando também, Libra, para você, no seu dia a dia, na sua rotina, para você ter momentos aí de mais conexão com você mesmo, principalmente coisas que vão te acalmar, deixar você em paz, como, por exemplo, uma meditação antes do trabalho, o depois do trabalho, algo aqui relacionado também com cuidados estéticos, porque a estrela vai falar sobre isso também, a forma que você se coloca ali no mundo, você está bem com você mesmo, você também vai conseguir se colocar bem também. Saúde, aqui, Libra, para você, não vejo problema, está na saúde, só fala aqui para quem já tem, ou desconfia, para dar uma olhada, durante o ano aí, quando necessário, for na pressão, só isso aqui na questão da saúde, tá? Libra, vamos ver como você está agora na mente, no mental. vem para você, 10 de ouros, a morte, o diabo, o julgamento, interessante isso aqui, Libra, isso aqui pode ter a ver um pouco com a questão aí espiritual, espiritual, tá? Por quê? Existe equilíbrio, é uma manipulação mental, pode ser de uma pessoa, ou pode ser de alguma energia espiritual, como, né, a espiritualidade trevosa, ela vai agir na nossa mente para desequilibrar os nossos pensamentos, né, nossas questões, e fazer com que a gente se autodestrua, porque assim que a espiritualidade, né, negativa, trevosa, ou até mesmo a magia, ela atua, aqui pode ser também um caso desse aí, tá? Pode ter equilíbrio em questão de magia? Pode, tá? Eu não vou mentir para você, pode ter aqui uma magia aí manipulando seus pensamentos, tá? Suas questões mentais, então aqui é preciso você verificar os tipos de pensamento que você estará tendo e ver se realmente ele é seu. Aqui tem uma coisa, Libra, muito específica, que é para alguém. Eu vejo o Libra aqui, em alguns momentos do ano, você tendo vontades, desejos que não são seus, são de outra pessoa, ou de outra energia, que quer usufruir daquilo, mas não pode, quer que você faça. Exemplo, o obsessor, ele tinha um vice em bebida. O que que ele vai fazer? Ele vai ficar aqui, ó, cantando no seu ouvido, mandando para você energia, para sua mente, para seus ouvidos, para você beber. Por quê? Quando você beber, ele vai, você vai, através, né, do seu ectoplasma, vai sair aquele álcool, aquela energia, né, vai ser, vai junto com a tua, transpiração, com o ectoplasma, que é uma espécie de fluido, né, que a gente solta, e eles se alimentam disso, para quê? Para que ele também consiga, alimentar o vício que ele tinha. Então, aqui é como se fosse, uma energia, de uma manipulação, tá? Cuidado com essa questão aqui. Só que isso aqui também, Libra, pode ser uma pessoa, uma pessoa tentando manipular você, mentalmente, falando, olha, faça isso, faça aquilo, fale isso, fale aquilo, né, porque aqui o campo do mental, ele também tem a ver com a comunicação, tá? Só que a boa notícia aqui, Libra, qual que é? O julgamento. Você vai se libertar disso aí. Então, independente de quando acontecer, aqui fala muito de abril, março, abril e maio, tá? Março, abril e maio, pode ser meses aí, para você prestar atenção nessa questão, tá? Outra coisa, Libra, assuntos de casa, e assuntos familiares, vão estar chamando também bastante a sua atenção no campo da mente. Então, significa que você tem ideias aqui para casa, ou questões familiares para poder resolver, tá? Aqui também pede, Libra, que você busque conhecimento, principalmente para essa questão manipuladora, porque às vezes você nem sabe, né? Ah, mas a pessoa falou para eu me fazer aquilo. Ah, mas a pessoa falou para eu fazer aquilo ali, né? Mas assim, eu acho que isso aí não vai me trazer problema nenhum, ou não está me trazendo. Mas aí, quando você para para ver, você fala assim, ué, mas não sou eu que queria fazer aquilo ali. Era a pessoa, né, que pediu. Então, assim, por que eu estou fazendo isso? que tem esse julgamento, ele está falando de um acordar para a realidade das coisas, tá? Aqui também fala outra coisa, Libra, se você já está vindo de uma situação, por exemplo, de um relacionamento, onde a pessoa, ela tem um controle sobre você, ou você depende dessa pessoa, esse controle, ele está oculto, no meio dessa dependência, tá? Cuidado aí com essa questão aqui também. Depois do segundo semestre, Libra, você vai ter mais clareza mental, é o que eles estão falando aqui, até porque, né, o que a gente falou? Que a espiritualidade, ela estava muito aqui na sua cabeça. Então, isso aqui está ligado com essa última parte aqui, entende? Aqui fala muito do segundo semestre para você, você entender muita coisa, muita coisa sendo revelada para você. Ó, o julgamento, o pendurado, né? Libra, vamos ver como está agora a sua relação com a família. Na família, são duas energias, que já vieram, né? O imperador, me deu um branco, e o mundo. A figura paterna, Libra, vai ser muito importante aí na família, tá? Pai, avô, tio, pode estar falando aqui de irmãos também, sobrinhos, primos, eu diria aqui, Libra, que a figura masculina, na verdade, a paterna também, mas a masculina como um todo, vai ser muito presente aí na família, tá? Então, significa que tem situações, relações, trocas, conflitos também, desafios com figuras masculinas dentro da família. Só que aqui está falando, Libra, de um homem se afastando da família. Se você é um Libriano, pode ser você. Se você não é um Libriano, aqui pode ser alguém da família, pode ser alguém de Ares, tá? Pode ser alguém de Ares, Leão, Aquários, Scorpião, ou Touro também. Essa pessoa se afastando aí da família, tá? Por que você precisa saber disso? Você vai saber quando acontecer, ou simplesmente essa pessoa é importante para você. Pode ser um irmão aqui que mora junto com você, e ele está deixando a família para ir morar em outro lugar, ou morar sozinho. Aqui fala de finalizações familiares, no sentido de relacionamento, de pessoas deixando família, deixando casa, mas aqui fala também de finalizações, no sentido de coisas que já estavam acompanhando a família há um bom tempo. Então, um ano também para que isso possa se resolver, certo? Libra, vamos saber qual é a mensagem do universo para acompanhar você durante o ano. Pode ser um conselho, um afago, um carinho, um direcionamento, né? E você pode voltar aqui sempre que for necessário para você ouvir essa mensagem. Esse livro não é meu, sempre deixo aqui abaixo, tá? Para você que quer adquirir, porque vale muito a pena, é da Renata Peixoto. Vamos lá, então. O que você acredita ser o fim é, na verdade, uma grande oportunidade de crescimento e renascimento. Observe as bênçãos disfarçadas. Os aprendizados deste período são degrais que o aproximam das suas manifestações. Que período? O período de 2025. O ano de 2025, tá? Por quê? Porque aqui você viu que tem questões, né? Que vêm para o seu aprendizado, tá? E para mim, Libra, eles estão falando disso aqui, ó. Essa coisa aí que você buscou e não deu certo, essa mágoa, essa decepção. Esteja aberto para todo auxílio que está chegando a você de diferentes formas. Tire seus sonhos da gaveta, pois você tem tudo de que precisa para manifestá-los. Libra, eu sinto que você pode voltar aqui para ver essa mensagem sempre que necessário for, quando você, por exemplo, estiver passando por uma situação como essa que a gente falou, mas quando também você entender, não entender, na verdade, o motivo, a razão e o porquê de algo estar acontecendo na tua vida. Porque aqui mostra que você vai passar por situações desafiadoras, né? Todo mundo vai, não é somente você, para que você possa ter aprendizados. Só que tem algumas coisas que talvez você não entenda, né? E aqui não é sobre Libra, você pegar a responsabilidade de alguém, né? Ah, fulano fez isso, a culpa é minha. Não, tá? Assim, de tudo não, né? Em partes até pode ser, mas de tudo não, porque tem coisas também que os outros fazem que é deles para lá. Então aqui é você pegar o que é seu e deixar com o outro que é dele também, certo? Libra, então é isso que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença, que você tenha um ano abençoado e Namastê. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti